Uma imagem registrada dentro de um elevador provocou uma indignação em todo o país. Um homem importuna sexualmente uma nutricionista que saía do trabalho. Câmeras de segurança gravaram tudo. A vítima, que foi direto a uma delegacia, conversou com a nossa equipe. O assediador foi demitido, indiciado pela polícia e hoje denunciado pelo Ministério Público. Eu entrei no elevador e logo em seguida ele entrou também. Larissa é a mulher que se acomoda no canto do elevador. O homem que está do lado oposto é Israel Bandeira Neto. A imagem que chocou o Brasil está prestes a acontecer. Assim que aconteceu, eu fiquei em estado de choque. Essa mulher diz que passou por uma situação muito parecida com a mesma pessoa. Não, não conhecia. Mas quem é o homem que importunou essas mulheres? Ele aparece nesse vídeo aqui dentro do elevador com a Larissa. No momento que ele entrou, ele estava no canto, eu estava no meu. E não teve nenhuma troca, ele não falou nada, eu também não falei nada. Eles ficam em silêncio por pouco tempo e aí a porta se abre. Nem sequer olhei pra ele. Larissa sai. Israel estica a mão propositalmente até tocar a moça. Veja que o braço dele fica pra fora do elevador, pra chegar em Larissa. Logo que eu saí, ele apertou as minhas nádegas. Ele saiu do canto dele e fez o que fez, como mostra o vídeo, né? Tá bem claro, na verdade. Já do lado de fora, ela não reage. Apenas parece dizer algo antes da porta fechar. Comecei a chamar ele de louco, ele também não deu nenhuma palavra. Ele se esquivou, apertou pro andar que ele queria e tentou se esconder, acredito, das câmeras. Ele estava de uma forma bem recuado. Israel olha pra vítima, põe a mão no rosto e tenta de novo fechar a porta do elevador, que abre já em outro andar. Segundos depois, outra câmera flagra Israel correndo na garagem do prédio. Ele entra no carro luxuoso e deixa o lugar sem ser abordado. Essa cena foi registrada pelas câmaras de segurança do elevador. Todos sabiam que estavam sendo gravados. Como na maioria dos elevadores, ainda mais onde eles estavam, um prédio comercial numa das áreas mais luxuosas de Fortaleza, no Ceará. A Larissa, que é nutricionista, tinha acabado de terminar o expediente, estava indo pra casa. O Israel era sócio de uma empresa de investimentos. O que talvez ele não contasse é que ela sairia dali diretamente pra uma delegacia. Subiu aquela raiva, eu queria ir pra cima dele, mas por eu estar sozinha, era um homem contra uma mulher. E recuei. Quando eu recuei, eu comecei a gritar por ajuda. Larissa fez o boletim de ocorrência no dia em que tudo aconteceu. 15 de fevereiro passado. As imagens começaram a ser vistas milhões de vezes, depois que a própria Larissa decidiu compartilhar o vídeo com os amigos mais próximos. A Larissa tá realmente tentando mostrar que a sociedade não aceita mais esse tipo de comportamento. Que os agressores, que as pessoas que realizam esse determinado tipo de conduta, devem se ser punidas. O caso da Larissa abriu espaço pra outras denúncias. Essa mulher, de 25 anos, decidiu falar. Ela prefere não mostrar o rosto, mas diz com certeza que é vítima do mesmo homem. Ela conta que tava num elevador com a mãe, isso em dezembro de 2022. O Israel também tava lá, ao lado da esposa. Eles entraram no elevador primeiro, ficaram no fundo do elevador, e eu e minha mãe, a gente ficou na frente, mais perto da porta do elevador. E ele passou a mão embaixo da minha saia. A mulher conta que se assustou, e então foi um pouco mais pra frente. Nesse momento, ele teria ficado atrás da mãe dela. Quando chegou em casa, foi que ela foi comentar, né, o que ele tinha realmente feito com ela, de que ele tinha passado inicialmente a mão nela, que ela também se assustou e andou um pouco mais pra frente. E na segunda vez, ele apalpou. Não havia câmeras no elevador. E na ocasião, as duas resolveram não denunciar. Então a gente ficava muito na dúvida. Será mesmo que ele teve coragem de fazer isso com a esposa no mesmo ambiente? E aquilo gerou, né, um medo de realmente a nossa palavra não valer de nada. No caso da Larissa, as câmeras mostram tudo. Ali, claramente, é um ato que pode ser tipificado no crime de importunação sexual. São todos os atos que violam a dignidade sexual. São as apalpadelas, os beijos forçados, os abraços roubados. A pena pode chegar a cinco anos de prisão. Porém, quando tem violência ou grave ameaça, é caracterizado estupro. Ali, não houve violência nem grave ameaça. A delegada responsável pelo caso diz que Israel foi indiciado. Foram encontrados indícios de autoria e prova da materialidade delitiva do crime. E a partir de agora, o caso foi encaminhado ao poder judiciário. Israel tem 41 anos e era sócio de uma empresa de investimentos. Logo depois do flagrante, a empresa informou que ele foi desligado do grupo. Nossa equipe foi até o endereço do Israel, em Fortaleza. Funcionários confirmaram que ele mora com a mulher e a filha, mas que não aparece por lá há pelo menos três dias. Tentei ligar para o Israel, mas não conseguimos contato. Nada. Em nota, a defesa do empresário disse que Israel não tem antecedentes criminais e que declara profundo arrependimento e desejo de se retratar perante a vítima. E que espera um julgamento sem excessos. Larissa segue firme, mostrando o próprio rosto, para encorajar outras vítimas. Eu espero que a justiça seja feita, mas não só por mim, por todas as mulheres. E aí E aí E aí